Fala galera do canal FuteRápido, me chamo Julien e o assunto de hoje é a virada histórica do Real Madrid em cima do Paris Saint-Germain. Mas antes de eu dar meus comentários, o react de hoje será tanto da rádio El Tiriguito de Rugones quanto dos comentários pós-jogo do canal Pilhado. Então vamos conversar e valeu, mas antes já deixe seu like, inscreva-se no canal e valeu. Se sente alguma coisa melhor fora, porque está na zona de Mbappé. É Chiquillo, chói. Vai, vai, vai. Já será? Vente-lo! Vamos, vamos, vamos. Toma, toma. Vamos, vamos. Toma, 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 toma. Benzema recuperando o balão, eh? Se la fabrica Karim Benzema presionando! E marcando o do empate com a ajuda de Vinicius! A los 16! O Madrid se mete no partido! O Madrid se mete na eliminatoria! Pode haver falta! E marca Karim Benzema! De Karim ao cielo! O cielo de Madrid! O cielo de Karim Benzema! Falta Donnarum, eh? Modric, aí continua Modric! O balão largo para Vinicius! Pode venir o segundo Vinicius! Vinicius pichando área! Se frena Vinicius para buscar o remate! A chegada agora de Modric! Frontal del área Modric! Balão para Benzema! Gol! 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 De Karim Benzema! Otra vez Karim! Otra vez Karim! Otra vez Karim! Otra vez Karim! Para que el milagro, el milagro sea posible! El milagro es posible! El milagro es posible! Marca Karim Benzema! El gol de Karim Benzema! El gol de Karim Benzema! En el minuto 31! De Karim al cielo! El cielo de Madrid! El cielo de Karim Benzema! Real Madrid 2! Perfecto Vinicius! 1! Qué jugada de Vinicius! Qué jugada de Vinicius! Qué bien Vinicius! Qué jugada de Vinicius! Increíble! Qué Vinicius ni Vinicius! Estás a los cojones ya! Tranquilo! Los cojones! Si no lo para él lo paro yo! A ver Benzema! ¡Gol! Gol! Gol! ¡Increíble! Gol de Karim Benzema! El tercero de Karim! O terceiro do Madrid No 77 33 da segunda O erro O negócio é o seguinte Que jogo de futebol E ó Hoje tem muita coisa pra gente debater aqui Muita coisa pra gente debater E o negócio é o seguinte Vai provar A gente tá provando Que o Real Madrid É time grande Que o Paris Saint-Germain Ainda não é um gigante europeu Galera A virada do Real Madrid O jogo do Benzema Outra coisa que eu falo pra vocês Esse Benzema Ele é menos valorizado do que ele merece Ele é muito menos valorizado do que merece Já falei isso algumas vezes sobre o Benzema Porque se fala muito em Haaland Se fala muito em Lewandowski Que merecem inclusive Agora o Benzema Ele joga num alto nível No Real Madrid Que é o maior time do mundo Disparadamente Há muitos anos Há muitos anos Há muitos anos que o Benzema Desde a época do Cristiano Ronaldo Que o Cristiano Ronaldo realmente era o cara do time Que o Benzema Joga muita bola Então Primeiro O Benzema É gênio O hat-trick que ele meteu hoje Foi o maior hat-trick de um jogador Que eu já vi na minha vida Mas essas coisas só acontecem com o Real Madrid O Real Madrid tem a camisa muito pesada O Real Madrid é de longe O maior time do mundo E o Benzema hoje foi gênio Quem duvidava da capacidade do Benzema De resolver partidas Hoje calou a boca Ficou quietinho Vinícius Júnior Vinícius Júnior fez um primeiro tempo apagado Começou bem no decorrer do primeiro tempo Ele foi se apagando Mas no segundo tempo Era bola no Vinícius Júnior E calor na defesa do PSG O PSG já não sabia o que fazer com o Vinícius Júnior Tanto que o primeiro gol É uma assistência do Vinícius Júnior O segundo gol É um contra-ataque que o Vinícius Júnior puxou E o terceiro gol É uma bola meio que dividida Entre Marquinhos e Vinícius Júnior Novamente É um novo contra-ataque Que o Real Madrid puxou Pra cima do Vinícius Júnior O Vinícius Júnior joga muita bola Benzema joga muita bola Atualmente Pra mim É a maior dupla do futebol mundial Disparado E o Real Madrid Mais uma vez Classificado Para a próxima fase da Champions League Na minha opinião O maior time do mundo O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Inscreva-se no canal Pra ajudar na divulgação E valeu E valeu E valeu E valeu